o sinter é opê demais né o sinter é muito opê imagina mano você é um cigano tá ligado e você invoca a gangue do cigano mano fala pra mim como você ganha não tem como ganhar não mano imagina cinco cigana batendo na sua carteira eu tô brincando pra quem é cigano aí eu tô zoando